Quebra Quebra Pra quem veio Poxa Receba, receba, receba o bam, bam, bam Vê se não cuida pra que veio, chega pra debaixo, curte Pode vir sem medo que eu não vou doer, só faço carinho Vem, mas se não sabe o movimento, chega aqui perto de mim E quando eu perco o tempo, ó meu Deus, vem fazer o chamezinho Receba, receba, vai, chama Receba, receba o bam, bam, bam Receba, receba, receba o bam, bam, bam Receba, receba, receba o bam, bam, bam Esquece e me deixa, é bola pra mim Eu sou o Rubinho, eu sou dos bambas, quero você toda assim Esquece e me deixa, é bola pra mim, eu sou o Rubinho Vai! Receba, receba, receba o bam, bam Receba, receba o bam, bam, bam Receba, receba, receba o bam, bam Receba, receba, receba o bam, bam Tá gostoso? Vai, vai, vai Eu sou da banda Se não aguenta pra que beijo, chega pra debaixo, curte Pode vir sem medo que eu tô morto, eu só faço carinho, chá Mas se não sabe o movimento, chega aqui perto de mim Então não pegando tempo, ó meu amigo, vem fazer o chamegui Receba, receba o pam-bam-bam Receba, receba, receba o pam-bam-bam Receba, receba, receba o pam-bam-bam Vem a sabendo vai, vem a sabendo vai Os pambas é o pam-bam-bam Os pambas é o pam-bam-bam Receba, receba, receba o pam-bam-bam Jornal que vai Quebra, 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 quebra Olha a sua igreja dos pambas Deveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve